Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais uma dica e hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica que vai ajudar você clarear os seus dentes. Você está afim de manter seus dentes lindos, aqueles dentes branquinhos, saudáveis e sem prejudicar os seus dentes? Bom, se você for ao dentista, ele vai clarear o seu dente, vai manter o seu dente claro, mas para isso você tem um preço alto pra pagar, né gente? Além de ser caro, lógico que é feito por um especialista, além de ser caro, você aí também ajuda sim a desgastar o seu dente, sim, ajuda a danificar os dentes, gente. Eu posso te falar isso porque há uns 9 anos atrás eu já fiz um clareamento dentário nos meus dentes e eu parei na metade do caminho porque eu, gente, não aguentei, juro por Deus. Eu não aguentei fazer o tratamento porque parecia que era uma tortura na minha boca, sabe? Parecia assim que eu ia morrer de tanca que trem corruía os meus dentes. E aí eu resolvi fazer esse tratamento natural. Eu faço, gente, de vez em quando, já há muito tempo. Vocês sabem que aqui nesse canal tem tanta dica que eu uso para manter os meus dentes bonitos, saudáveis. E eu sempre faço essas dicas, dá super certo. E hoje eu venho compartilhar com vocês. Uma dica, gente, que eu sempre utilizei na minha vida, desde muito pequena, era de vez em quando usar o sal para limpar os dentes. Ajudar a remover as impurezas, o acúmulo daqueles partículas de tártaros que estão querendo penetrar nos seus dentes, acúmulo de sujeira. Dá uma tipo assim, uma esfoliada nos seus dentes. Sabe quando você faz uma esfoliação na pele para remover as células mortas? É quase mais ou menos isso, tá, gente? Então, assim, o sal que eu vou utilizar aqui, você vai usar o sal e ele vai fazer uma limpeza nos seus dentes. É nos dentes, não profundo. Se você procurar um dentista, ele não vai fazer somente na parte dos dentes. Ele vai fazer tudo assim, gente. Ele vai limpar bem toda essa região aqui, sabe? E são com micropartículas de agulha. A agulha deles é bem fininha para fazer toda aquela esfoliação, dente por dente, né? Vocês já viram para quem vai ao dentista. Mas, gente, como que você vai conseguir clarear os seus dentes? Bom, você vai precisar de uma pasta de dente. Eu indico a branca. Não pode ser aquelas coloridas, tá? Você pega aqui um pirizinho e aí você vai colocar uma quantidade que você costuma usar sempre em seus dentes, tá? Para escovar na parte da manhã, na parte da noite. E você vai precisar de sal. Sal também é bem pouquinho, porque senão você não vai aguentar o sal queimando na sua boca, né? Se você tiver com uma afta, vai machucar assim como eu estou aqui com a afta na boca, gente. Então, ó, eu coloquei aqui a metade de uma colher, bem menos que a metade de uma colher de café, tá? Aqui, ó, de sal. E aí você vai acrescentar aqui, ó, o sal juntamente com a pasta de dente. Aí, gente, feito isso, você vai acrescentar violeta, ó, violeta gersiana 1%. Ó, violeta gersiana 1%. Ele é antisséptico, ó, esse daqui, ó, tá? Tem muita gente que usa a violeta para aplicar no seu creme, né? Quem tem um cabelo loiro, para matilizar, para deixar aquela cor mais bonita. E eu, pelo menos, quando eu era criança, minha avó utilizava isso aqui para cicatrizar ferimentos, né? Quando a gente era muito arteiro, né? Então, era isso aqui que a gente tinha o sinal de ficar com as pernas toda roxa. E aí você vai chacoalhar e muito cuidado, porque é apenas uma gota. Gente, a violeta, ela é ótima para clarear, porém, ela é bem forte. E tome cuidado para não sujar sua roupa ou algo assim, sabe? Porque ela vai manchar. Então, com apenas uma gota... Pronto. Apenas uma gota dentro dessa misturinha, que você vai clarear aí e manter os dentes seus bem clarinhos. Feito isso, gente, ó, você vai misturar a misturinha, o sal juntamente com a violeta, tá? E aí você vai aplicar nos seus dentes. Ó, tô fazendo aqui a misturinha. Aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Bem facinho, não é? E aí você vai fazer uma escovação nos seus dentes, deixando agir pelo menos uns 2 minutos em toda a sua boca. É um pouquinho difícil você deixar agir? É, né, meu amor? Porque vai começar a sair baba, você vai cuspindo. Mas deixa agir um pouquinho. Tem gente que coloca o papel alumínio. Eu, sinceramente, não consigo. E eu já vi muitas pessoas conseguirem, mas eu não consigo. Então, se você conseguir aplicar essa mistura em todo o seu dente por cima e pela parte de baixo e encaixar o papel alumínio, fique à vontade. Aí você pode fazer esse procedimento. Porém, eu não consigo e eu não vou indicar pra vocês, porque se eu não conseguir, eu acredito que vocês aí vão ralar também pra conseguir, né? Gente, ó, vai assistindo esse vídeo. Bom, gente, ó, essa dica, ela vai deixar os seus dentes brilhosos, vai clarear. Porém, ela não vai clarear aquele clareamento, aquele dente perfeito. Quando vocês verem um dente perfeito demais, gente, isso aí é porcelana. É aquela porcelana que eles colam, né? Que fala, tipo uma resina que eles colam em cima. E esse aí é o dente perfeito. O clareamento dentário que você faz lá no dentista, ele não deixa os seus dentes perfeitos também. Por quê? Ele vai clarear o seu dente mantendo a cor natural do seu dente. E se você quiser despegmentar, mais ou menos isso que eu quero te dizer, e deixar ele muito claro, além do tom do seu dente mesmo, isso, gente, você vai conseguir aí deixar o seu dente mais sensível. Então, eu não indico se caso você for procurar um dentista e querer clarear muito os seus dentes. Você vai ficar com os dentes muito sensível. E o fato de você fazer um clareamento dentário, que você tenha aquele cuidado de não tomar Coca-Cola, café, nada de corante. Porém, essa minha dicasinha aqui que eu uso nos meus dentes, eu posso ficar à vontade, tomar tudo que eu quero, utilizar, e aí eu vou fazendo a escovação, que não prejudica em nada. Ele simplesmente, ele tira todo o resíduo de amarelão dos seus dentes, mantendo a cor natural, aqueles dentes claros, naturais, que é já do seu dente, tá? Então, ó, gente, feita a misturinha, vamos escovar. Hum, assim. Hum. 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 Voltei, acabei de escovar os dentes, lavei bem a minha boca, não ficou vermelho, não ficou roxo, e olha só, ó, fica branquinho os dentes, fica bem clarinho, bem brilhoso, você vê, assim, que os seus dentes, parece que você passou um esmalte em todo o seu dente. Limpa bem aquelas impurezas, lógico, eu vou já avisar vocês, aqui não é um profissional, não é um dentista, não vai fazer o mesmo resultado que você procurar um dentista, porque quando você vai a um dentista, além dele olhar se você está precisando fazer alguma restauração nos seus dentes, ele também vai limpar cada dente um por um profundamente, né, gente? Então, ele não vai limpar só aqui, ó, pela essa região que a gente está vendo, ele vai limpar lá no fundo, tirando todo o resíduo, aquela sujeira, fazendo esfoliação dente por dente com uma agulhinha, né, uma agulhinha bem fininha, que limpa um dente por dente e removendo todo o resíduo que vai se acumulando lá dentro, trazendo aí, é... que pode trazer aí pra gente futuramente, né, é uma cara, então é sempre importante você procurar um dentista. Porém, as minhas dicas eu trago aqui pra ajudar você, assim como qualquer outra dica natural, te ajuda aí, te ajuda aí a clarear os seus dentes, você que não quer fazer um clareamento, você pode estar fazendo essa dica que eu tenho certeza que você vai amar. É uma dica, gente, que eu já trago pra mim já há muito tempo, e eu já compartilhei essa dica no canal há bastante tempo atrás, tá? E eu sempre faço, mas como o canal vai crescendo cada dia mais graças a vocês, eu acho fundamental compartilhar dicas que sempre cresceu, que sempre foi, assim, boa, que traz resultado, que eu gosto, que muitas pessoas gostam, então eu trago a dica aqui, porque quando eu compartilhei essa dica, o meu canal não tinha nem 100 mil inscritos, e hoje o meu canal já tá chegando a quase 2 milhões de inscritos. Então, assim, muita coisa se passaram, e muitos vídeos foram passando, né? E por isso que eu estou aqui compartilhando mais essa dica. Ó, eu tenho certeza que você vai gostar, então se você tem a violeta gerciana aí na sua casa, corre e faz agora, e volta aqui e comente pra mim, que eu quero saber qual foi o resultado do momento que você viu aí na sua boca. Tenho certeza que você vai ficar surpresa com o resultado. Não vai agredir os seus dentes, não vai agredir o esmalte do seu dente, pelo contrário, você vai amar o resultado. Bom, meus amores, vocês viram que dica boa? Então eu quero que você compartilhe ela, se inscreva nesse canal, comentem aqui o que você achou, e olha, não esquece de deixar o seu gostei, que é sempre importante, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até a próxima dica. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.